Música Tribunal Distrital Dili aplica tir no apresentação periódica Barguido Nangrua nebe supostamente comete caso de tráfico droga. O Tribunal Distrital Dili segundo ane rala o primeiro interrogatório Barguido Nangrua nebe supostamente envolve crime e tráfico no consumo ilícito Barguido Sira. Baseia baracordão Tribunal Distrital Dili aplica medida coação termo identidade residência catir barguido L.C. no argüido J.C. Tribunal aplica tir no apresentação periódica baratoriedade judiciário cada fulano rodei em processo e investigação turmaim. Durante a audiência julgamento, argüido Nangrua o inicial L.C. ou J.C. O Ministério Público promove o crime e tráfico no atividade ilícita nebe previsto e artigo hito, lei número 2 Barguido Nangrua Sira. Quando o tráfico no consumo ilícito Barguido Nangrua, o ameaça castigo pena dador tinan lima totinan Sira. Quando o tráfico no sou nascido, elemparão a audiência de prisão, elemparão a audiência traduzção. Depois da idade, o Tribunal procurar esse bisco que os clientes e as clientes são adeis, os clientes não são negativos, os clientes são negativos para os objeitos de casa. Portanto, a gente só votou para o cliente de Sérnia, teleponha no nosso laptop. Quando a gente faz o inquieto da polícia, depois tenta, agora, o objetivo de Sérnia, mas nunca. Nunca, a gente não conhece, mas o Ministério Público, a gente promove a declaração da Argo, antes da Naciona. Argoido na Ingrua, identifica no captura e redilha e aloan sanura singhualo fulano, o seu polícia científica e investigação criminal. A audiência de julgamento, preside o seu juiz singular, Argentino Nunes, Ministério Público, representa o seu procurador, Matias Soares, no Argoido Sira, retém a assistência legal, o seu defensor público, Humberto José Alves, no advogado privado, na Inida. Aniceto Leite, Hilario Guzmão, de Amém.